Olha só, nós estamos aqui na Santa Lola, iniciando a semana com muito brilho, muita coisa bonita que acabou de chegar na loja. Eu, pelo menos, estava encantado esperando essas peças, tudo bem? Tudo bem, Val. Agora, por que eu estava esperando? Dei animado, né? Porque eu não uso. Mas são peças lindas, Mário, que são essas peças com... parece um cinto, olha só. É, um brilho total, né? Não, é, não, o brilho, agora, eu gosto do detalhe, tem uma cara de Gucci, isso parece um cinto. Fica muito chique, né, Val? Olha essa sandália com esse salto. Agora, isso aqui é muito bonito, e aí veio em duas cores. Isso aí, Val. Só na sandália. Só na sandália, Val. Aí aqui nós temos mais, deixa eu mostrar pra vocês, olha só. A rasteira flat. A rasteira flat, em duas cores também. Até a palmilha dela é bem pensada, né? E aí tem o tamanco. Essa família é muito bonita, porque tem o tamanco, tem a rasteira e tem a sandália salto alto, se a pessoa quiser. Ou seja, tem opção pros três estilos. E aí tem uma outra sandália, Val, que até dá pra mostrar depois, com o salto grosso de brilho, que ela esgotou no Brasil inteiro. Invertido. Eu vi uma produção até da Louis Vuitton, uma celebridade lá, usando aquela sandália. Eu falei, nossa! Só que a boa notícia é que a Santa Lula abriu uma reposição. E a gente já fez a compra, então quem quiser essa sandália, é bom ligar aqui na loja, entrar na lista de espera, que daqui a pouco ela tá chegando. Verdade, porque essa sandália foi um sucesso, é o salto invertido, né? Que deu um efeito, não sei, as pessoas enlouqueceram. Aliás, essa sandália, nós temos uma anabela também, na mesma linha. Isso mesmo. E aí tem a rasteira todinha com cristal em cima. De cristal. E aí também tem a sapatilha nessa mesma proposta, né? Isso. Com detalhe no peito do pé. Uma ferragem toda de cristal maravilhosa, né? Que coisa linda isso! E aí tem umas rasteiras também de cortiça. Isso, a palmilha de cortiça, Val, ela é super leve, com duas tiras, ela é bem confortável. Bom, o que a gente tá falando e você tá vendo é só nessa linha dos cristais, porque essa coleção realmente veio de encher os olhos. Ela tem pra todos os gostos coloridos, os neutros, tá? Perfeita. E aí, seguindo na linha do brilho, tem os slip-ons, que já fazem parte da coleção anual, digamos assim. Aí ele veio reposição, por isso que a gente colocou pras clientes verem também. Esse aqui é o tecido shine. Isso. E esse mesmo tecido também vem na sapatilha. E a sapatilha de bico quadrado, de bico quadrado, com esse material que no pé, assim, ela dá um efeito todo especial no modelo bem básico. E aí tem o tamanco. Isso. Esse já foi sucesso ano passado também. É um off-white, com as tirinhas finas e esses detalhes bem, assim, delicados do cristal na frente também. Maravilhoso. Agora, esta linha natural também é outra coisa que me impressiona. E a leveza disso é nada. Eu digo que é trancoso, né? Já tá batizado como a linha trancoso do Val. Bem confortável. Isso aí, Val. Que coisa linda isso. É um anabela e aí em tom natural e veio nessa cor e no preto. Nessa cor e no preto também. As anabelas são um sucesso. E como ficou bonito no preto, né? Olha só. Olha isso. Fica chique, né? A mistura do material natural com o couro. Eu, na verdade, não gosto, né? Mas quando eu vi isso aqui, eu achei que ficou bonito. Ficou bem. Ficou bem. A mistura deu um equilíbrio. Isso aí. E aí, aqui nós temos essa outra de salto grosso. Salto grosso. Val, essas sandálias também estão sendo super procuradas na loja. Todas as cores que chegam e esgotam. E agora chegou essas duas básicas para a cliente aproveitar e usar com tudo. E aí, essa outra sandália com flor que a gente já veio com quantas cores? Todas do arco-íris? Ela veio preta, vermelha, um rosa chiclete e agora chegou a nude também. Essa semana chegou essa nude. Isso aí. Gente, e essa sapatilha da ponta é com elástico? É com elástico, Val, mas ela fica bem confortável no pé, que é sempre a dúvida se o elástico é confortável ou não. Bico fino. Bico fino. E aí, essa outra com essa ferragem maravilhosa que calça muito bem também. Bico fino também, só que não é elástico, é uma ferragem linda. Isso. E a outra que é uma mistura da cor do próprio material no verniz e no fosco. Levando-se em conta que a gente tem uma variedade incrível de sapatilhas, tanto no bico fino quanto no bico redondo também. E as bolsas média também. Aliás, aqui tem pequena, média e grande. GG. Hoje a gente vai mostrar as médias estruturadas, que no ano passado a gente mostrou uma leva de bolsa grande. De bolsa grande, que a gente estava até em falta e chegou muitas. Agora chegou essas linhas estruturadas, bem bacanas para o dia a dia. Isso aqui é o mesmo modelo, cores diferentes. Cores diferentes, Val. Aí tem essa outra aqui, que é uma campinha de venda também. Essa ferragem aqui dá um efeito muito bonito. Bem acabada, em duas opções de cor. E essa aqui parece um couro, um lesar. Isso, é tipo um lesar, uma coisa mais fina também. É uma bolsa que tem duas cores e duas opções de alça. Uma bolsa bem legal para o dia a dia. E essa aqui? Essa é chique, com alça, toda de trança. Olha isso. Tem no preto e no vermelho também. E essa outra aqui também é uma bolsa estruturada. Estruturada, com divisão interna, Val. E quase todas elas estão vindo com duas opções de alça. Para carregar no antebraço e na tiracola, para quem gosta. Não, só a variedade que você mostrou aqui são as novidades que chegaram esta semana. Isso. Agora, independente disso, eu vi que tem uma coleção aqui que mistura linho com couro. Que ar mais... É, requintado para um alto verão na praia. Requintado, sofisticado. Meu Deus, que coisa linda. Eu estou apaixonado por isso. Verdade, Val. Ele ficou muito bonito. E assim, fora o caramelo com o linho, a gente tem o preto. As mesmas bolsas que tem aqui, displayadas, no estoque tem a variação no preto. Mas essas aqui no caramelo, com o linho, ficou um ar tão chique. Aliás, até para mostrar, eu quero mostrar esse corner inteiro. Porque tudo aqui é bonito. E é em tecido natural e tons clarinhos. Isso. As misturas ficaram bem frases. Isso aí. Muito bacana. Maravilhoso. Bom, confira mais imagens, passe na Santa Lola, porque todos os dias chegam novidades. Ou numa linha ou em outra linha. Você sabe que o preço aqui é pequenininho. Você ainda pode parcelar em diversas vezes. Você anda elegante, sofisticado, com tudo que está na moda e com uma parcela pequenininha. É isso? É isso aí, Val. Obrigado, Mari. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto